Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos gravar um vídeo hoje e deixa eu mostrar pra vocês, ó quem tá fazendo neninha aqui com a vovó, a Tônia. Gente, é impressionante, eu sento aqui pra gravar, parece que eles querem aparecer no vídeo. Ó gente, deixem o like, tá? Não esqueçam pra ajudar a gente aqui no canal, né? E se inscrevam, tá? Quem ainda não se inscreveu. Então vamos lá pro nosso vídeo. Quantas coisas você já aturou pra continuar no seu relacionamento? De quantas coisas você já abriu mão pra poder continuar? É claro que a gente precisa ceder, muitas vezes, ter paciência, né? Rever os acordos, não é assim? Até porque a vida vai mudando e nós também mudamos. Mas existem algumas coisas que são intoleráveis no relacionamento, são inegociáveis, né? E hoje nós vamos falar sobre algumas delas. Nós sempre nos casamos com a melhor expectativa. O pensamento é sempre de que nós vamos ser felizes, né? E geralmente, tudo que incomoda, tudo que não tá muito claro, a gente deixa pra resolver lá na frente, com muito amor e jeitinho, não é assim? Isso até pode acontecer, mas também pode não acontecer e gerar muitos conflitos. Antes do casamento, e com isso eu quero dizer casar, morar junto, né? A gente precisa alinhar alguns aspectos que são básicos, básicos e essenciais, porque são os que definem o sucesso da união. No ranking dessas situações intoleráveis, nós temos a quebra dos valores pessoais. Ninguém deve ceder nesse aspecto, sabe? Abrir mão dos seus valores pra ficar com alguém, da sua honestidade, da sua ética, da sua educação, do seu senso de justiça, dos seus princípios morais. Isso torna o relacionamento corrompido. E, claro, existe uma quebra da confiança e da admiração entre o casal. Isso é ruim. O segundo ponto é tolerar abusos, falta de respeito, né? A gente fala muito de relacionamentos abusivos, que nem é propriamente ao que eu estou falando aqui. Relacionamento abusivo nem se fala, né, gente? Mas tolerar falta de respeito, né? Aquela coisa ruim pode ser o início de um relacionamento abusivo, violência doméstica, né? Mas tem casais onde o homem grita com a mulher o tempo todo, desrespeita ou é exigente demais, não ajuda em nada, só cobra. Assim como também tem mulheres que tratam mal o companheiro, né? Eu estou falando daqueles casos, sabe? Onde o relacionamento é áspero, sabe como é que é? O casal se comunica sempre de forma dura. Às vezes os dois agem assim. Às vezes um deles, né? Isso é intolerável, né? Não tem por que ficar aturando falta de respeito, falta de carinho, falta de reconhecimento. Agora, outro problema grave que é inegociável é abrir mão dos filhos. E aqui são dois pontos. O primeiro é você querer filhos e o seu companheiro ou a sua companheira não, né? Então, você está apaixonado ou apaixonada e em nome desse amor, você acha que tudo bem engavetar esse projeto, né? Afinal, essa pessoa vale a pena, né? Além do mais, ela pode mudar de ideia com o passar do tempo. Não é assim que a gente pensa? Ah, eu dobro. Ela vai amadurecer, vai querer. Só que aí ela não muda de ideia. E aí? Como é que faz? Vocês se amam e isso vira um impasse, que realmente pode destruir a relação, como eu já vi acontecer. Então, ou um abre mão do grande sonho de ter filhos, ou o outro tem um filho que nunca desejou para não perder ou para agradar o parceiro ou parceira. É o tipo de decisão que tem que ser tomada antes, né? Isso tem que ser discutido e decidido antes de casar, antes de morar junto. Não dá para jogar para o acaso, né? E tem outro caso, que é quando o parceiro ou parceira exige que você abra mão dos filhos de outro relacionamento, como também já vi acontecer muitas vezes. Ninguém, gente, nunca pode abrir mão dos filhos. Nem por todo o amor do mundo. Filhos não têm culpa de nada, não têm nada a ver com as escolhas dos pais, não é? É inconcebível um pai ou uma mãe abrirem mão dos filhos porque o novo marido ou a nova esposa simplesmente querem ou porque tem ciúme da ex, né? Se uma pessoa te pedir para fazer isso, questione esse amor, né? O amor dessa pessoa. Quem ama não pede uma coisa dessas. Ela vai tentar lidar com essa situação, vai aprender a lidar com essa situação por amor a você. E se a pessoa pediu e você concordou, também duvide do amor dele, porque quem abandona filhos, abandona qualquer pessoa. Então é uma situação realmente inconcebível. É claro que existem casos e casos, também existem filhos que fazem de tudo para impedir uma nova relação dos pais ou agem por influência da ex ou do ex, mas neste caso eu estou falando aqui de exigências, né? De que o companheiro se afaste dos filhos como condição para ficarem juntos. E isso realmente é inconcebível. Outro ponto que não se pode abrir mão é dos objetivos pessoais, né? Das metas que a gente tem, que cada um tem, dos sonhos, dos projetos, né? Então você se apaixona por uma pessoa, vamos supor, que tem objetivos de vida completamente opostos aos seus. No início é tudo gostoso, mas com o passar do tempo, tudo que você abriu mão volta em forma de frustração e de sensação de vazio, né? O tempo vai fazendo isso. Estilos de vida diferentes podem realmente ser divertidos por um tempo, né? Mas como são universos diferentes, a longo prazo nenhum dos dois vai ficar feliz por ter desistido de tudo, de todos os seus sonhos e objetivos por causa do outro, né? Aturar a infidelidade, né? Também é muito complicado. Existem pessoas que sabem que o parceiro ou parceira são infiéis, né? Alguns fingem que não sabem porque não querem ou não conseguem lidar com isso e sofrem em silêncio. Outros sabem, questionam, cobram, choram, mas continuam, né? E não tem realmente como aturar isso. É a típica situação que te deixa cada dia mais fragilizada, vulnerável, mais exposta, né? A família cobra, os amigos, todo mundo, né? Que você tome uma atitude, existe a autocobrança, só que a pessoa não consegue, né? Então é preciso força pra sair dessa situação. É preciso, em primeiro lugar, entender que você não precisa passar por isso. E que se você não se amar realmente direito, você vai ser amado de qualquer jeito pelos outros, né? Por isso, gente, existem coisas que são inadmissíveis num relacionamento. Também, você quer ver outro aspecto, a mulher ou mesmo o homem, né? Que se sujeitam a modalidades sexuais que aviltam a pessoa, sabe? Que ela não gosta, não concorda, mas faz por medo de perder, né? Então são coisas que realmente violentam a pessoa. O amor não pode tudo, não é assim. Tem coisas que você não tem que fazer, não pode fazer, porque são realmente violentas pra quem tenta, né? E não consegue manter isso muito tempo, não consegue levar isso adiante por muito tempo, porque força a natureza, sabe? Não é uma coisa que é feita de bom grado, não é uma coisa natural pra aquela pessoa, né? Realmente é aviltante que a gente fala. Por isso que é inegociável, né? Eu falei sobre esses pontos, mas as pessoas podem considerar até outras coisas como inadmissíveis, né? E realmente, tem muitas coisas que são inegociáveis no relacionamento. Não dá pra ter acordo, né? Como o nosso caráter, né? Os nossos filhos, a nossa segurança, os nossos sonhos e o nosso amor próprio. É muito complicado negociar tudo isso, não tem que fazer isso, tá bom? Eu acho que o amor pode muita coisa, mas não pode tudo, tá bom? Gente, um grande beijo e eu encontro com vocês no próximo vídeo. Até mais!